E nesse episódio a gente vai falar um pouco da transição, nessa transição com a luta, como viver da luta desde faz uns 20 anos que vocês estão aí no meio, né? 20 anos! Até hoje, até hoje em dia! Fala, time! Tudo bom? Estão começando mais um episódio do How to Dance Podcast. Hoje eu estou com o Cris e Cacalindra, né? São meus amigos, parceiros de treino, meu mestre. E nesse episódio a gente vai falar um pouco da transição, nessa transição com a luta, como viver da luta desde faz uns 20 anos que vocês estão aí no meio, né? 20 anos! Até hoje, até hoje em dia, tá? Então, meu nome é Felipe Douglas, sou atleta profissional de MMA, sou personal fight, e hoje eu estou aqui com o Cris e Cacalindra, vou deixar de falar um pouquinho deles aí rapidinho. Eu sou... opa, posso falar? Sou Cacalindra Faria, lutadora de MMA, já tem 20 anos que eu pratico arte marcial. Hoje eu sou atleta, vivo da luta e também dou aula também, pra turma, pra equipe particular. Tá, 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 tá lotada, né? É, não, é turma mista agora, é turma mista. É, já tem menino também. É que a mulherada tá... tá treta. Eu sei, Cris, treina desde de... Eu treino desde os 12 anos de idade, 42 anos de idade. Treino, mas dei uma parada, parei uns 2 anos, daí depois voltei a treinar de novo, tô até agora. Você é grau preto, faz quanto tempo, Cris? Faz... uns 10 anos. Ah, eu treino faz 11 anos. 11 anos. Eu tenho grau preto, eu tenho grau preto, tanto que eu treino. Caraca! A Gibi tá já faz 11 anos já, tudo isso? Faz, o Gibi me deu grau preto, foi 2011. Aí... Você tem pra caramba. Foi tempo, foi um tempo já. É, não vamos falar de data aqui, né? Senão nós vamos acabar se entregando aqui. Não, eu vou te fazer, ó. Ela tem 5 anos. Ela tem 5 anos, você já tava treinando, já tava batendo nos outros, já. Eu vou falar um pouquinho disso, né, que eu separei pra te falar, dessa tradição. Como que era, principalmente pra dar aula, Cris. Acho que o Cris começou a dar aula primeiro. Você deu aula pra ela, Cris? Eu comecei a dar aula pra ela também. Foi assim que vocês começaram o romance? Foi, foi por aí. Eu já treinava em Pinda, né? Eu já treinava já. Aí eu vim pra cá, pra Tabaté, pra fazer faculdade. E treinar também. Aí eu treinei, tava treinando Kung Fu, boxe chinês na época. O Cris também treinava com Guilherme. Nessa época era Sandá, né? Era Sandá, é. Sandá. Aí a gente... Aí a Kalindra treinava com o professor lá, mas acho que esse professor não levava pra competir. Aí ela começou a treinar com a gente e na nossa equipe a gente competia direto. Ela queria lutar e competir também nas rotinas, catia. Catia. Aí na parte em pé eu ajudava ela. Mas quem que era o professor, o mestre nosso lá era o mestre Benê. Era Benê. Muito conhecido. A gente... Devo muita coisa a ele também. Devo muita coisa com ele. É, mas acho que é 20 anos atrás. Hoje em dia ainda tem umas barreiras pras meninas. Imagina 20 anos atrás. Você queria competir, você queria lutar. Na época, quando comecei a treinar em Pinda, era só eu que treinava. Aí depois é, aí eu vim pra Tabaté ainda, acho que só eu, né Cris? Que tava no Benê. Só. Eu lembro que eu comecei, mas eu treinava mais pra fazer Kung Fu, pra fazer as formas, né? Do Cati. Aí eu falei, mestre, eu quero lutar, tudo. Ele falou, não, eu te põe no campeonato. Mas você acabou de entrada. Eu falei assim, quando é o campeonato? Ele, acho que era no outro mês, né Cris? Alguma coisa assim. É, já era um regional. Já era um regional. Não, na época eu acho que eu lutei até 54, 53, era bem, bem magrinha, bem pequenininha. Quer dizer, eu ainda sou, não continuo bem magrinha. Era 55 quilos. 55, é. Aí ele me colocou pra lutar, eu fiz uma luta. E já falei assim, ah, eu quero competir boxe chinês também. Aí eu treinava pra fazer Kati, né? As formas do Kung Fu. E pra lutar também. Aí a minha primeira luta foi de derrota. Aí depois eu comecei a treinar firme, treinar firme. Aí começou a treinar eu e o Cris. Ele passando tipo deslocamento, algumas técnicas e pontuação. A gente foi paulista e ganhou um paulista, né Cris? Eu treinava no começo, era kickboxing, né Cris? Quando eu comecei a treinar foi kickboxing. Naquela época também o Muay Thai aqui no Brasil não era Muay Thai, né? Era uma mistura, né? Era um professor Muay Thai que sabia alguma coisa, pegava de filme. Não era como hoje, né? Essa informação, chega rapidinho, né? Mas eu comecei a treinar kickboxing com o Sérgio Batarelli, foi aqui em Taubaté mesmo. Ele vinha uma vez por mês aqui pra dar aula de kickboxing pra gente. Mas quem que era o meu professor aqui era o Paulo Magalhães. Então ele que comandava, ele representava o Sérgio Batarelli. E assim fui treinando até aí pra minha faixa marrom de kickboxing naquela época. Até o kickboxing ir embora. O kickboxing foi embora e passei a treinar com o mestre Benet, do boxe chinês, que era o mais parecido com o kickboxing. Usava luma de boxe, tinha bastante combate. Eu fiz Kati, Katar, essas coisas assim, nunca... Você ia mais pro parte do Sandara? É, a parte da pancada. E ela só pra sair da mão. Mas já treinou um dia Kati já, comigo já. Ele foi treinar só porque eu ia treinar. Não tem, só tem gravado a minha memória. Mas ele foi só porque eu ia treinar. O Benet falou, que lindo, você vai treinar e o Cris tem que fazer Kati. Eu falei, não, beleza. O Cris, não, não, eu vou treinar. Só treinou eu e o Cris. Aí foi nesse dia que a gente ficou a primeira vez. E dá aula? Você dá aula desde essa época? Você já dava aula? Eu dou aula desde o ano 2000. E como você já dá a vontade de começar a dar aula? Tipo, professor, você já se turmava? Sempre gostou? Bom, certo. Então, eu desde pequenininho, quando eu treinava kickboxing, o meu professor, no caso, o Paulo Magalhães lá, ele falava que eu levava jeito. Ó, você levava jeito, porque ele me deixava lá na frente, às vezes ensinando. Ó, ele ia mostrar alguma técnica, ele pegava e falava, ó, Cris, vem aqui, por favor. Ó, faz assim e tal, tá vendo? É igual o Cris, faz igual a ele. Ele me dava de exemplo e, às vezes, ele virava as costas assim e eu tentava ensinar um colega. Ó, não, faz assim, é um almoço e tal, achava legal. E falava pra minha mãe, mãe, quando eu crescer, quero ser igual meu professor, quero dar aula, quero ensinar as pessoas, quero aprender pra me estar ensinando. A minha mãe falava, mas esse negócio de luta aí, vai dar em nada, como é que você vai comer, como é que você vai sobreviver? Você tem que procurar um ofício, ser mecânico. Isso, há 20 anos atrás, acho que era bem mais forte, né? Hoje a gente já sofre de tipo, comecei a treinar faz 10 anos, eu acho. Aí já se fala, pô, mas você vai treinar, vai na faculdade, vai estudar e tal. Imagina 20 anos atrás isso daí. Nossa, a galera, meu, não era desse jeito, negócio de luta. Isso há 30 anos atrás ainda, né? Depois, quando chegou... Ah, é, 20 anos atrás era ele. E mesmo assim eu já sofria já, tipo, é. Eu sofri, já foi formosa. Essa pressão, tinha que estudar. Quando chegou o ano 2000, que já tinha, pô, daí já tinha tido aquele UFC, que o Royce Grace tinha lutado, aí começou o negócio a andar um pouquinho mais. Parou disso aí, vale tudo, porque foi um pouco mais de MMA mesmo. Começou a misturar, aí começaram a falar bastante das lutas, do kickboxing, no wi-tai, no sandá, no sandá, no caso. E começou a dar espaço para todo mundo, né? Aí começou a aparecer mais nos professores. Isso começou a virar profissão para todo mundo. Eu já tinha em mente dar aulas, já lutei para me pegar a experiência, entrei nos eventos para lutar, mas meu sonho nunca foi ser um lutador. Esses dias você me falou sobre esse assunto, né? Aqui você tinha vontade de querer formar a galera, formar os campeões. Formar, formar os campeões. Formar, formar os campeões e tênis. Fez uma, quanta luta, uma, 70 luta? Fiz uma, acho que uma 70, luta para casa. Não tinha vontade, mas eu sempre fui neutroso, de chegar, entrar assim no ringue e falar, o que eu estou fazendo aqui? Não, mas eu preciso dessa experiência para me passar para os meus alunos. Ganhei várias, perdi várias. E quando você realmente começou a viver da luta? Ah, eu vivo da luta depois que eu e a Kalina começamos a... Ah, depois que eu engravidei praticamente, né? Eu engravidei, até então você trabalhava na segurança, no supermercado. Eu trabalhava no mercado. Você também dava aula, assim, umas aulas, né? Eu dava as aulas, mas eu meio que me dividia. Eu vivia 50%. Você estava competindo também na época. 50% no treino, 50% na aula. Eu nunca dava aquela aula. E competia. E competia. Pegava final de semana, aquele mesmo trampo que todo atleta tem no Brasil. Por favor, tem como você me cumprir sábado e domingo? Aí depois, sabe, domingo, eu fico para você porque eu competia e tinha que falar com o patrão. É que eu tinha um patrão muito gente boa. Podia trabalhar todo estourado. Muito gente boa. Aí o patrão falava, mas você vai conseguir chegar na segunda? Não, eu vou vir, eu vou vir. Às vezes não conseguia nem andar direito, mas estava lá. Trabalhando. Acho que hoje em dia a gente consegue só dar aula e treinar, né? Principalmente nesses últimos tempos aí, quem faz o trabalho bem feito não consegue. É, mas de qualquer forma o atleta não consegue só treinar, né? Ele vai ter que ter um trabalho. Para sustentar, ele vai ter que dar aula. Ele vai trabalhar com o que ele gosta. Mas que nem um amador iniciante, ele não vai ter, né? Ele não vai ter, tipo assim, ele não vai poder dar aula porque ele já não tem formação, tudo. Mas você, por exemplo, o Chris falou que no comecinho ele já vai, acho que vai tudo de interesse também. Não, sim, lógico, da busca. Ele se interessou porque ele dá aula desde o começo, com certeza. Tem que se graduar, é. Não estava perguntando. Eu acho que se o cara está entrando no amador, ele sabe que hoje acho que a luta consegue desenvolver isso financeiramente. Ele não vai ficar rico, né? Ele se dedica, isso é verdade. Se ele tem um trabalho sério, se ele tem um trabalho sério, se ele tem... A gente tem um exemplo na equipe, né? A Heloísa. A Helo. Hoje em dia acho que ela dá aula só e treina, né? E treina, é. Ele tinha que ficar em vários serviços. Ela trabalhava aqui, trabalhava ali. E agora ela vive só de luta. Foi o que eu fiz. Ela consegue se dedicar, consegue colocar uns horários que não vai atrapalhar os treinos dela. Sim. 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 Para poder funcionar. A Heloísa falou, se você se dividia... De 100%, você se dividia 20 aqui, 20K esposa, 20K no trabalho. Não ia bem nada. Chegava com a cara torta outro dia para trabalhar. Chegou uma hora que a Kalinda falou, ó... Para só aula. Você vai dar aula. Eu tinha 3, 4, 5. Depois começou 10 alunos. Às vezes eu... Kalinda não vai dar. Tem que pagar umas contas. Acho que eu vou ter que trabalhar. Uma outra trampo pra me dar. Kalinda não vai. Vamos sim. Vamos procurar uma representação boa. Porque nessa época a gente tinha saído... Tinha parado de treinar. Sandaar, né? No palco chinês. E fomos pra São Paulo. Foi aí que nós conhecemos o Jibi, a equipe Jibitai. E comecei... Eu comecei um trabalho. Comecei a aprender outra modalidade. Então eu estava largando uma modalidade. Não largando, né? Conhecimento nunca... Nunca é em vão. Nunca é em vão. Lógico. A gente só estava migrando de uma modalidade pra outra. É, tanto é que hoje em dia eu acho que você consegue montar... Assim, falando como aluno... Acho que por todas essas experiências do Cundifúcio, você consegue montar um treino pra todo perfil de atleta. Todo perfil. Eu vejo você puxando o parador pra onda. Eu falo, pô, pra mim ele puxa diferente. Eu acho que você vai estudando. Acho que por causa dessa experiência, né? De conhecer outras artes. Eu consigo colocar... Tá mais por... Tipo você, que é um atleta de acalipa. Que são atletas de MMA, atletas de ponta. Vocês têm que estar aprendendo de tudo. A partir do boxing, uma parte de Muay Thai, movimentação, esquiva-se, entendeu? Aí eu trabalho conforme o atleta é. Então ele gosta de jogar, de lutar nas duas posturas. Opa, eu vou trabalhar com ele nas duas posturas. Eu vou colocar a técnica em duas posturas. Ah, é um atleta que é muito tradicional. Eu gosto só dessa postura. Eu fico só nessa postura. Eu me dou bem. Eu não gosto de pendular. Se ele que você joga aquele golpe pé, ele pendular, ele não gosta de pendular. Ele vai só pôr a mão na frente. Bom, vamos trabalhar com ele. E se você for prestar atenção na galera da nossa equipe, você vai ver que cada um luta diferente. Tem um estilo lá. Cada um tem um estilo diferente. Ninguém é igual a ninguém lá. Ele respeita a identidade de cada pessoa. Vê e desenvolve a pessoa no melhor. Eu passei na mão de vários treinadores. E tinha treinador que queria que fizesse o que ele tá passando. Que a escola dele. Isso incomodava bastante, entendeu? Eu gosto de trabalhar... Você coloca a sua escola no meu estilo de luta, né? Sim. Que nem a gente tá chutando de um jeito, chutando de outro. Igual que a gente falou. Daí cada um tem um estilo. Acho que a gente tem... Acho que se você for pra lá lutar com a galera da VTT, lá do Cris, não sabe o que a galera vai fazer, entendeu? É, isso é verdade. Esse é o grande lance. E a gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais, né, Felipe? Pô, eu tenho que tá trabalhando. Se você ficar parado, falar, eu já sei tudo. Ah, pronto. Aí você vai ficar estacionado. Mas numa época dessas, você tem que tá sempre procurando. Eu tô sempre estudando, sempre procurando. Vejo grandes professores aí. E me espero neles. E quero, eu quero. É isso, você tá estudando hoje com 30 anos de carreira. Você tá falando que tá estudando. Você sempre fala pra mim que estuda. Tudo que eu trago pra você, você não barra nada. Fala, legal isso. Ele absorve, é? Absorve, viu? Não, até hoje. Aí tem a galera que tá começando agora, já acha que, pô... Não precisa fazer mais nada, é isso do Cris que eu acho que é o personal que tem mais experiência aqui na nossa cidade, né? Tá falando, tá estudando. Porque eu falo pra galera lá no Instagram, pô, estudar, estudar vendas, estudar atendimento, estudar... Com certeza, sim. Como se comportar na aula, né? A postura e as técnicas, às vezes, que é o principal. As técnicas. Estar na sala de aula, pelo menos uns 5 minutos antes, é... Tipo, respeitar os alunos. Eu acho que isso é importante pra caramba, ser educado, saber falar ali, tem que ser... Não adianta você tentar ser uma outra pessoa ali pro seu, né? No caso, pro personal, pro aluno. O aluno já te conhece, né? Ele já sabe como que você é, ele já sabe tanto a sua história. Você é computador, você e tal. Se eu chegar ali, eu boto o pessoal, eu boto... Lógico que tem pessoas que gostam, né? De aquele professor militar, ou aquele professor que puxa só de um jeito e tal. Eu acho que a gente tem que tentar evoluir e aprender também com os alunos. Bom, eu aprendo com o Felipe. Com o Felipe, eu aprendo com a Caliza, eu aprendo com o Carlos. Eu pego... Eu vejo muito professor que não gosta, é tipo... O aluno vem, ah, vamos fazer assim e tal. Não, 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 desse jeito não. Eu não. Eu já falo, não, 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 vamos fazer isso aí, vamos embora. Vamos, vamos, aí isso, põe isso aqui. E se a gente colocar isso aqui, põe isso aqui. Isso, vamos pôr isso mesmo, vamos embora. Põe isso também. Vamos, olha, eu quero... Eu quero que o atleta fique melhor a cada dia e tenha uma performance fantástica no dia da luta. A Kalina falou que você começou a dar aula quando você assinou com a UFC, ou não, antes? Como assim? Eu comecei a dar aula? Eu comecei a lutar, né? O Cris começou a dar aula, assim, 100% integral, quando você começou a lutar, ou quando teve a Kailane? Ah, não, ele começou a dar aula quando eu tive a Kailane. Eu fiquei grávida, aí ele tirou os outros empregos dele. Aí eu fui direto. Aí eu falei, Cris, vamos acreditar no seu sonho. 2007. Na época eu fiquei parada, né, nove meses por conta da gestação, e o Cris ficou disputando o campeonato, ele disputava uma luta e a outra. Disputando, 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 ia pra São Paulo, ia pra treinar, tudo. Lutou bastante, aí fez o nome dele, né, na época. Aí ele começou a puxar treino. A gente tá batendo, relativamente, uma cidade pequena, né? Praticamente faz 14 anos, então, que o Cris só vive de aula, né? Porque a Kailane tem 14 anos. Não, foi em 2006, né? Porque foi antes dela, você ficou grávida. É isso, isso, foi antes dela ser isso. Que tava lá, a gente ficou lá, lá em Tremembé. De 2006 pra cá foi só aula, né? Só aula. 15 anos, então, que você trabalha com aula. Só aula. Só. E a transição de valor, daquela época pra agora? Nossa, mudou muito, né? Mudou muito. Mudou muito. As pessoas começaram a valorizar mais o profissional da luta, né? Começou a valorizar, a querer pagar mais. Na nossa época, era o quê? Era, puxa vida, era uma berreca. Era 10 alunos da Tânia. Nossa senhora. Ainda e agora? 30 reais. 30 reais. Cara, isso aqui já é. Acho que devia ser um valor assim, né? Eu não lembro assim, na minha salidade, na época. Na verdade, eu... Não, era muito pouco. Era muito pouco. Nem imaginava lutar, nessa época, treinar. Tinha que ter... Há 14 anos atrás? 2010, 2011, eu acho que era 50 reais a mensalidade. 50? É. Eu acho que é isso, mais ou menos, Cris. Na época, era 50, 60, acho um máximo. Eu lembro de 35, acho que 17 reais era meio alguma coisa assim, naquela época, 2006. Nossa senhora. É, alguma coisa assim. 2006? Por isso que nós passamos perreir, pra caraca. Por isso que a gente passou perreir, pra caramba. Tá explicado. Eu vou falar essa transição, nessa passada. Eu que não falei antes, a gente tava conversando com a minha MMA, feminina, ela veio com facão, tirando tudo do mato com essas meninas que tão vindo agora, com asfaltadas, né? Tudo pintadinho, bonitinho. Na época, a caneleira era de pano, a luva não tinha nem estofado. Acho que nem caneleira usava pra treinar. Ah, eu lembro uma vez que eu fui ter feito um chute, cresceu um caroço aqui na minha perna, aí o Benê falou assim, não, não, eu vou tratar isso aí, e apertava o caroço assim na minha perna, e eu, alô, comecei a me machucar. Tá nóstica. Nem caneleira tinha, é, mano. Cara, ficou até fundo aqui, assim, a canela. E só a luta de MMA, a primeira, profissional? Foi em 2009. Aí, não tinha treinado? Foi em 2009. Foi contra a Elaine Leite, foi no, na época, na época, tinha MMA já, mas na época era Vale Tudo de São Lourenço. Foi o primeiro? É, valia. Foi o primeiro Vale Tudo de São Lourenço. Era na Red Pride, não, não era na Red Pride, já tinha mudado. Já tinha mudado, mas assim, foi o primeiro Vale Tudo de São Lourenço. E eu não sabia nada de chão, nada de chão. Isso, você, o jeito que eu era, isso aí. Graças a Deus, graças a Deus. Mas se você era Pride, ela queria, ela foi da Fontana. Aí, você assinou com a UFC em quando? 2017. Foi 2017. Aí você vê a galera querendo começar hoje e amanhã assina com a UFC e fala, não quero mais. Todo mundo. Isso, isso, por isso. Então, pergunta, como é que eu vou assinar com a UFC? Olha só, começou a treinar no ano de 2000. A galera não quer pagar pra ver. A galera, assim, reclama por ter que disputar evento amador, por pagar treino, por ter custo, assim, até hoje eu tenho custo pra, né, eu tenho meus custos de casa, de alimentação, de viagem, de escola, de treino. Você põe uma camisa lá pra, não tem de lá, camisa Calimbra. Ai, tá caro. Pô, meu. Imagina o tanto de osso que ela já quebrou. Sim, exato. É, que eu quebrei, né? Que eu quebrei. Que eu quebrei da galera, né? Fiquei o meu, só uns trincadinhos, brincadeira. Viagens. Eu já quebrei a mão, já quebrei. E como foi tudo quando você assinou com a UFC? Fala um pouquinho de, como foi viajar. Como foi. Você já tinha viajado. Foi muito cima da hora. É, não. A gente já tinha, já tinha lutado o Titan, já tinha lutado o KSW, o WSF, tipo assim, praticamente os eventos da época. Eu, né, tive o prazer de lutar os grandes eventos. Tudo saindo aqui, né? Tudo saindo aqui. Além da Kalimbra, tudo saindo aqui. Formou vários atletas que estão pra fora aí hoje. O Carlos, que foi, né? O Carlos também. Estão na Tainéia. É. O Carlos Prates. É. O Teu Solteiro. Treino aqui o Felipe, que já morou lá fora. Eu vou contar um pouco da história pra gente começar a treinar junto, que não vem ao caso, mas demorou. Eu comecei a treinar junto com vocês, foi em 2017. Eu acho que foi em 2017. Foi? Eu assinei com a UFC? Foi. É, eu vou ter morar aqui. Foi na época que eu assinei com a UFC? Foi? A primeira luta eu não tava treinando com vocês ainda não. Aí na segunda partida, você já tava. Na segunda, eu já tava. A primeira luta foi muito rápida. Que nem você falou assim, como é que foi a sensação? Tipo, eu tava esperando já há um ano, eu já tinha ganho um cinturão do Titan, né? Contra a Karina. Então, eu já tava naquela expectativa, expectativa, naquela expectativa. É, que o Titan sempre ganhou. Esperando, e toda hora eu mandava. Não, e aí, vai aí, como é que eu vou assinar? Quando é que eu vou assinar? Quando é que eu vou assinar? E não assinava nada, nada. Do nada, assim, o macaco me ligou. Karina, você vai ter que... Você assinou com a UFC, mas você vai lutar essa semana. Eu falei, como assim? Não, vamos viajar. Era terça-feira a gente viajou, né? Tipo, na quinta. Na Las Vegas. É. Foi tudo muito corrido, assinando. Mas eu já tinha o visto americano, então não foi complicado. Eu consegui o visto quando eu fui lutar o WSF. Então, depois eu ainda lutei lá na Polônia, quando eu fui lutar contra a... O WSF hoje é o PFL. É o PFL, é um grande evento. Foi em 2014. Então, foi tudo muito rápido, mas assim, eu já tinha lutado outros eventos internacionais, mas não como chegar no UFC. No UFC é diferente. Nossa, é totalmente diferente. O Pezão, só puxando a sua opinião, que ele falou que é diferente porque na época ele tinha o projeto de levar um por um, pra acompanhar ele, como um corner. Porque ele falou que ele sentiu muito na primeira vez que ele foi assistir. Fica, é pressão. Aí ele queria levar, porque pelo menos você acompanhando, você já sente o clima, né? Talvez ajude um pouco. Aí ele levou uns dois, não deu mais pro projeto na época, né? Ele tá treinando fora agora. Mas por causa disso, ele falou que a pressão é... Mas a pressão é, a pressão é bastante, porque... Eu acho que... É que nenhum atleta olímpico, quando chega na Olimpíadas, pra quem lutou MMA, é entrar na UFC. Trocou, trocou de última hora, pra ser uma... Não, de qualquer forma, eu ia entrar pra substituir uma menina que a Andréia ali ia lutar, na verdade. É, que foi tudo de última hora. Aí a Andréia ali, acabou que você pega no doping, aí eu tive que... Aí substituíram o adversário que não tá comigo. Pra lutar totalmente a luta, colocaram mais um atleta. Assim, mas eu tava totalmente despreparada, tudo, totalmente. E chegou lá, eu fiquei tão nervosa. Sabe quando dá branco? Parece que eu entrei no octógono, assim, eu não via nem a marca no centro do octógono, só um branco, assim, na minha cabeça, aquele fim da barriga. Eu falei... Tava feito com o Taita, não, aí eu não fiz luta. Você tinha lutado umas lutas de cinco rounds antes, não foi? Tinha. Eu... 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 Umas três lutas eu lutei com disputa de cinturão. Você lutou cinco rounds, eu lembro que eu assisti com... Dá branco. Com Guilherme, pau da porra. Foi, foi legal pra caraca. Nossa, aquela luta, ela foi sofrida, mano. Não tem um round ainda, sei. Aquela luta foi sofrida pra caraca. Você ganhou os dois últimos rounds, se eu não me engano. Então, mas é por conta... É por conta dela já ser a dona do cinturão, eu acho que eu tinha que ter feito mais, né? Ela conseguiu colocar as quedas, mas, assim, foi uma baita de uma luta. Foi bem bacana. Até hoje eu gosto de ver. Ah, eu espero revancho com todo mundo ainda. Todo mundo. Tá negociando revancho com todo mundo. É, eu vou fazer revanche. Ah, eu sempre quero uma revanchinhazinha. Ah, eu gosto. Eu gosto revancho. E todas as revanchas eu luto melhor. É a melhor. Ela faz bem revanche. Todas, a maioria. Lembra com a Patrícia Silva, do Muay Thai? Eu achei que começou com ela. Toda vez, assim, que eu ia lutar, eu já pensava. Você venceu ela. Depois, não foi com ela que começou. Foi lá... Não, tô falando do Muay Thai. Tô falando do Muay Thai. Foi ali. Foi aí. Com a Patrícia Silva. Fiz três minutos com a minha menina. Eu cheguei a sonhar com ela, tipo assim, que eu ia lutar, mas, ô, esqueci minha bermuda lá em casa. Comentei ontem com uma aluna minha. Eu até sonhei de tanto que eu lutava. Foi isso mesmo. Com a Patrícia. Você ganhou dela, depois ela ganhou de você. E depois que você assinou com a UFC, acho que pra... O Cris já tinha, vocês já tinham um nome aqui na cidade pra ter lutado mais a respeito de aluno, assim. Eu lembro que na época vocês tinham um exército. Tem ainda hoje, né? Ah, a gente tem bastante, Alô. A pandemia deu uma caída. É. Uma caída. Você tá podendo treinar muita gente. Mas na época, deu muita gente. Nossa senhora, chamou muita gente. Não só alunos, mas na rua, né? Já dá uma passinha, galera, ô, e aí? Bom, parabéns. É, que parece que eu não conheci. Como isso me dá parabéns. Mas eu posso falar, o que mais me deu nome foi fazer a novela. A novela. Porque tinha gente que... Porque na mesma época eu fiz a novela, aí depois eu assinei com a UFC. Então quando passou a novela, eu tava na pessoa me parabenizando. Não, não, tudo bem. Não, pela novela. Eu falei, nossa, tem... Sabe que me perguntaram? Mas você luta mesmo? Eu falei, nossa, assinei com a UFC, mas você nem sabe que eu luto. Você falou isso, já perguntaram se você só dá aula, você não trabalha? Você não trabalha? Ah, várias vezes. As pessoas acham que não tem. Ah, minha mãe fala isso. Minha mãe, eu chego em casa. Minha mãe, eu vi, eu vi, eu vi, eu chego em casa. Oi, filho, vem estudar, sabe fulano ali? Por que estudou com você? Então, ele dá pra uma empresa. Manda um currículo pra ele pra você trabalhar. Eu falo, mãe, eu já trabalho. Aí o pai fala, ele já trabalha. Ele já tá trabalhando. Pô, trabalha? Aí, para, para de encher. Aí, eu falo, não, só quero o seu bem. Eu falo, tá bom, beleza. Depois eu mando um currículo pra ele. Não, mas é engraçado, porque eu vejo uma galera que estudou comigo, hoje em dia, graças a Deus, depois que eu tenho um projeto de personal e tal, a galera fez faculdade, estudou, não sei o que, e tá, tipo, trabalhando com um valor, vamos dizer assim, legal. Não com a profissão. Ainda mais com a pandemia, né? Mas depois de tudo isso, trabalho, agora tá difícil. É uma profissão que ele, né, pra o que ele estudou, né? Sim, exato. Às vezes, se eu tivesse estudado, a gente não ia estar trabalhando com o que gosta, né? Exato. Ah, fazendo o que, é aquilo que te falar, você trabalhando com o que você gosta de fazer, né? É, eu só não concordo com o que a galera fala, tipo, trabalhar com o que você gosta, você nunca vai trabalhar. Não, você trabalha, você trabalha. Uma que você trabalha com o que você gosta, uma que você trabalha com o que você quer fazer o melhor trabalho. Eu quero fazer o melhor trabalho, eu quero treinar, quero ser, é, então de qualquer forma, eu compro. Isso vai ser mais gratificante, né? Vai ser com uma coisa que você gosta, mas na trabalho dá. Do mesmo jeito. Tudo é trabalho. Trabalho que você gosta que não vai trabalhar. Tem quem tá do outro lado que não tem uma experiência, fala, pô, eu vou trabalhar com, ah, não sei, na luta. Isso é só frase feita, né? Eu sou de luta, eu vou dar duas aulas por dia, ficar em casa dormindo, vou dar aula e ficar em casa dormindo. Nossa, assim, meu... Não, quem escuta isso aí é mentira, ele trabalha pro caramba. Quem quer... Ó, o Cris, pô, aí, no final de semana teve evento, né? Foi, segunda-feira, de horas. Às sete da manhã já tava, seis horas, seis horas. Eu acho que eu acordo cedo, eu olho meu celular, eu acho que a mensagem do Cris, visualização é quatro vezes na luta. E mês passado, que teve três eventos no final de semana? Tipo assim, um seguido do outro? Não, e pra trabalhar, personal. Eu assisto com a galera, bate aqui, bateria, galera, 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 galera. Teve um evento que a gente saiu de um, foi pro outro. Mas se eu liga de manhã, eu nunca vi você com a energia baixa lá na academia. Mesmo cansado e tal, eu nunca vi você com a energia baixa. O Cris não tem, ó, o Cris, ele não... Ah, é você gostar do que você faz, e é isso, e tentado. Você pode estar, pô, em casa, ou pessoalmente, assim, fisicamente cansado, mas eu nunca vi você transmitindo, chegando lá no treino, transmitindo essa energia ruim pros alunos. Isso porque eu chego na maioria das aulas de competidor. Não, eu acho que é isso que o profissional tem que diferenciar, tem que deixar em casa tudo. Se é um problema lá, não paguei uma conta, ou, pô, eu não sei se vou conseguir pagar algum aluguel esse mês, ou liguei com a minha esposa, ou, sei lá, o cachorro tá doente, achei em casa, vou descontar nos alunos, vou descontar no meu trabalho. Acho que por isso que vocês estão conseguindo viver hoje, é... Eu tô doente da mão, o Cris também, ele chega, ele desliga, tipo assim, eu tô... Ele, pô, ele dorme super bem, tipo assim, é sério, ele dorme super bem, eu falo, Cris, uma coisa com inveja sua, cara, é como você consegue dormir bem, cara. Eu falei, nossa, ele dorme bem, ele dorme bem. Até tá já um pouco mais ansioso, demora um pouco mais pra dormir. Pois é, o Cris, ele chega ali. Ela falou, ah, eu, não, a gente tem que dormir oito horas. Eu falei, o certo é dormir oito horas. Ele falou, não, seis, eu tô descansado, tô bem. É, você gosta de dormir? Ele falou assim, é, eu não gosto de dormir, ele falou. Durante o dia ele não dorme mesmo, ele só dorme a noite. E fica o dia inteiro. Não, a noite eu dorme. Dia inteiro, uma noite ele fala. Eu gosto de dormir durante o dia, mas eu não tenho controle. Aí você fala, se eu vou tirar um cochilo de... Ah, 40 minutinhos eu tiro depois da comida. A não ser que eu tenha uma aula, se eu não tiver aula, eu vou ir direto. Eu digo assim, já começa... Dá muita sonolência, né? É, eu prefiro escutar uma música ali, ficar, sei lá, olha o celular, ou ler um livro, aí lê umas páginas ali e tal, e já vai. Eu prefiro fazer, já vou para as minhas aulas. É, então, hoje eu não tô dormindo mais, a não ser quando eu tô em camp. Em camp eu gosto de dormir, mas durante... Bom, pra descansar o corpo, de um treino pro outro, é. Treino de manhã, almoço, eu dou uma descansada de treino. É. É, porque é um treino também, né? É, você tem que saber que precisa ter um descanso, né? No seu caso, que tá personal. Muito personal. É, eu não coloco... Acho que o diferencial de trabalhar como personal é que eu consegui... Primeiro, o foco foi nos treinos que eu vou fazer. Eu coloquei lá, a gente tá treinando todo dia, praticamente 10, 11 horas da manhã. Aí eu treino 3 horas da tarde, musculação, e quando o professor de Jiu-Jitsu tá dando aula, acho que esse horário também que a gente treina. Aí depois que eu fiz isso, que é a minha prioridade, eu montei minhas aulas. Acho que isso que é a vantagem, de trabalhar como personal. É, se você parar pra dar aula, em grupo também, você escolher a aula, você trabalha. Você consegue fazer seu horário. Você consegue fazer seu horário e montar ali, daí vai dar prioridade de cada um, né? Exato. Arthur Vidal, o João de Guará, uma galera, o Patrick. É, ele consegue ter uma agenda mais disponível pra dar... Porque não, no caso, não tá competido. De alto rendimento, né? É, aí ele tá treinando ali com a galera... É, eu ia falar dos exemplos, tipo... A maioria do nosso grau preto, né, que a gente formou, dá aula, trabalha com isso. A maioria trabalha com isso. É, hoje eu vivo só da luta, graças a Deus. A maioria que foi formada aí... Nesses dois últimos anos, eu nunca achei que eu ia ganhar bem como eu tô ganhando nesses dois últimos anos, entendeu? Por causa do personal, trabalhar como personal. Que eu falei hoje no Instagram, eu acho que não tinha espaço pro personal que tava até na minha cabeça. Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu acho que tudo depende do trabalho, né? Uhum. Se valorizar, isso é importante pra caramba. Dar um... Verdade, isso aqui também. Um preço no personal, mas é isso. Ah, não, vai circulando ali, faz um preço assim. Tem mercado pra todo mundo, né? Tem, tem. Você vai comprar uma luva, vamos dizer, da Nacional e uma luva da Tailândia. É, é. Esse valor é essa, depende do que você tem que é. Você vai querer uma King, lógico. Não, dependendo. Se você quiser, a da Nádia vai durar seis meses. A da Top King vai durar cinco anos. Vai durar mais tempo, é. É, olha, você vai contratar um personal mais barato. Aí eu prefiro pagar, cara. Nada mais quem cobra mais barato, né? Mas se você vai contratar um personal mais barato, ele vai te ensinar um... Não sei, vai te... Ele vai ensinar pelo preço que você tá pagando. É, perigo de lesionar porque ele não tem o conhecimento, não estudou, não tá nem aí. Fora tudo isso, ainda, né? São pessoas... Você é um cara experiente, né, caralho. Tudo que você já viveu. 28, 29 lutas, filho? De MMA tem 23, profissional. Pô, o tanto de luta é luta pra caramba, agora. Mas a gente tá de experiência. A gente tá batendo só, ainda tem mais do que eu. E fora, acho que é isso mesmo. Fazer luta de MMA pra caraca. E fora os... Acho que tem 28, não tem? Tem 28. E fora todos os treinos que você já fez, pô, já rodou lá fora, a turma dos Estados Unidos, né? Já rodou na América Top Team, já rodou na 011. Já rodou em tudo quanto é lugar, mas um tanto de treino, um tanto de técnica que você tem pra passar. É, tudo isso. A gente tem que colocar no valor. Colocar no valor. Se você chegar e falar... Ah, o cara chega... Você fala tanto... O aluno pega e fala, ah, não. Então, pô, tira 50 aí, tá bom? Tira 50, tira 100. É, agora eu tava respondendo a uma aluna ali, que tava falando que não vai tratar o nosso trabalho. Ela falou, ah, então, eu perguntei pra não sei quem, e o valor era 30% abaixo do seu. Você consegue melhorar o valor padrão de trabalho, o que a gente conhece, a gente acredita que tá dentro dos valores e a gente trabalha com isso. Infelizmente, a gente não tem essa pechincha, né? Não dá pra ter essa negociação. Você pechinchar o seu trabalho de hoje, aí você vai ter dor de cabeça. Então, você não dá valor pra tudo que você fez, né? Você tem que dar valor pra tudo que você fez, pelo seu trabalho. Duas vezes por semana ou três vezes por semana esse valor aqui. Pronto. E assim mesmo, né? Agora que eu lembrei, a gente tava comendo na mesma mesa que um cara que trabalha com o personal, né? Foi pouco tempo, esses dias. Aí, ele é um amigo comum, nossa. Depois eu te falo. Para, legal. Aí, ele falou assim que o melhor aluno dele é o rapaz que paga o valor dele e vai pra aula e não aguenta treinar 15 minutos. Vai embora. Nossa. Esse é o melhor aluno dele, na cabeça dele. Eu fiquei, não, nem respondi, fiquei pensando comigo, né? Mas ele não tem muito aula, ele não vive de aula, tá ligado? Ele faz um pouco de cada coisa. Sim. Aí, eu falei, caramba, o cara, por isso que ele não tem aula. Às vezes, o cara não quer, é igual o brasileiro tem esse costume, né? Tem. O brasileiro quer o emprego, o que é o trabalho. Aí, o cara tá vindo pra ele, o cara não tá ganhando nada, ele não tá ajudando o cara em nada. Ele só tá pensando na grana. Talvez bem que vai manter muito esse aluno por muito tempo, porque o aluno não tô pagando, tal, é. Eu acho que você tem que incentivar seu aluno, né? E aqui... Dar uma boa aula. Por mais que ele não queira treinar, é fazer uma, montar uma aula pra que ele goste de treinar, pra que ele se empolgue pra treinar. Eu me sinto incomodado, não é preciso, porque eu tento uma estratégia, às vezes não funciona com o aluno, eu não consegui despertar esse interesse nele. Aí, eu tento outra estratégia. É que cada um vai... É que cada um vai... Eu perguntei uma coisa pro Cris, direto eu tô conversando com o Cris, às vezes, sobre isso, cara, eu não sei o que, não sei o que. Aí, a hora que eu acho uma estratégia, é, pô, a gente não tá desenvolvendo o trabalho, eu já dei o meu máximo e não tá legal. E o aluno também tem que se empenhar, ele não se empenhou de todo jeito, porque, pô, eu prefiro a gente encerrar o nosso trabalho por aqui, porque pra mim não tá sendo prazeroso, lucrativo tá você, não tá sendo prazeroso, eu dispensei esse aluno. Sim, sim. Eu acho que tem que ser um trabalho, eu me dedico pra isso, acho que o principal, diferencial. Claro, tem que dar uma aula boa e ficar triste, senhor. Tá de boa? Tá ao vivo no Instagram? Tá ao vivo no Instagram? Tá zoando aí na internet? Tá ao vivo no Instagram. Eu fico alomprado quando o aluno tem que falar, ah, hoje eu não vou, pô, Cris, pô, hoje eu não vou conseguir ir, ou então, tipo, no meio da aula, quando o cara fala, ó, hoje eu já não vou conseguir ir, e tal, falo, pô, pô, pariu, e programei, como tu, tá. Não, não, pô, não, pra ir pagar nada. Não vai falar novos. Programei pra dar uma aula legal, pra puxar, pra fazer certinho, e tal, uma caramba. Aí eu penso também, cara, muito boidão. por que esse moleque é, eu fico casquetado né, a cabeça, eu fico, caraca será que errei, será que falei alguma coisa pra falar, é assim e ela a Karina tá sempre puxando a minha orelha Karina voltou a dar aula agora, né eu tô dando aula em turma, é e tô com o personal também eu lembro de uma turma cheia sua, acho que deve ter uma foto lá na Vila Aparecida lá na Vila Aparecida eu acho que não sei se era só feminina não, era só feminina essa turma era só feminina só feminina, no China também eu sempre peguei não, acho que lá na Vila Aparecida você deve receber bastante mensagem da galera que falou um pouco recebo bastante mensagem a Vila Aparecida era grande, tinha duas áreas de tatame assim e você ter competitivo, ter feito tudo o que você fez acho que as meninas se identificam um pouco bastante, não, mensagem quase todo dia eu recebo no Instagram agradecendo, obrigado é que você chegou depois mas quando a gente foi comemorar o aniversário do Carlson eu sentei na mesa o garçom já tá linda, tem uma moça ali que quer tirar uma foto com você que quer falar com você quer te conhecer pessoalmente eu cheguei, ela tava tremendo tremendo eu pensei, meu Deus, é pra ser te conhecer que você é maravilhoso a novela, não sei o que lá e a luta não, eu sigo você eu comprei seu trabalho e isso é bem gratificante uma vez que nós fomos numa em Campo e Jordão mulher já chorou na minha frente eu nem sabia o que eu fazia mas eu digo nem só na minha profissão da fama em questão de em questão de tudo em questão de tudo em questão de tudo eu acho que eu lembro no caixa, Cris eu lembro no caixa é uma inspiração pra nós aqui é muita mulher é, pra muitas pessoas é, isso é, antes de todo o movimento que tá rolando agora, né você já pode dizer não, é, gente eu sempre fui muito super correria e é pra mãe, né porque eu também sou mãe é, agora mesmo é pra dono de casa é pra atleta é pra tudo tipo assim é um público bem grande a Caelane é minha parceira nossa, depois que eu tive a Caelane assim parceria total acho que o Cris ficou mais nervoso que você ou você ficou mais nervoso que ele? o Cris fica mais tranquilo mais tranquilo? achei que você ia ficar mas a minha nas quatro lutas da Caelane nas quatro lutas da Caelane eu falo assim não, Caelane, cuidado tinha medo dela machucar a menina a adversária porque a Caelane sempre treinou então eu falo assim Caelane, cuidado não sei o que lá e o Cris não, se movimenta bate forte você que é lado ai meu Deus do céu vai bater forte vai ter treta falei, nossa vai pegar mesmo não é tipo só pontuação não mas a última mas a última dela ela fez algumas apresentação ela fez ela foi de apresentação essa foi de apresentação essa foi de apresentação ainda mas pegou a menina duro só no papel porque a menina tava tava no ritmo e a Caelane também ficou sem treinar um tempo ela sentiu isso ela voltou a treinar agora ela voltou a treinar pra lutar e ela tá treinando MMA à noite e ela falou a gente indo lá ela falou sim eu vou lutar eu quero lutar MMA dó pra você não, por enquanto não é uma grandinha um barbudo já mais um Cris porque praticamente a gente tem uns quatrocentos filhos aí pelo de verdade é é sempre assim é tirando todo o trabalho assim de de dar aula tem o de psicólogo o de fisioterapeuta o de nutricionista a gente viu acho que eu tinha psicólogo então receitar remédio receitar remédio é foi bom isso aí o Cris por favor eu acho que o joelho que remédio que você recebe já não sou muito bom não mas são dois ovos não é muito bom pra tomar porque funciona dois ovos de pato caipira o acidental cunhado de dinheiro o cara pedindo informação eu não sou médico não mas tem uns alunos que eu entendo que bota fé bota fé ele começa sério mesmo mas na última que eu compro ele falou é mentira eu não posso já vem pronta eu tenho que fazer só bater já vem na farmácia a última que eu falei eu falei pro aluno dois ovos de pato caipira eu tava lá eu fiz o story e compra aquela paçoquinha tem que ser não ser mapa não ser mapa não funciona e ele falando pra mim depois eu li pro joelho cresceu muito folgado eu tava acreditando tá vendo é porque a gente é referência eles acreditam no nosso trabalho professora como é é mestre é como pai é como né acredito demais então pra tudo eles pedem informação e só tinha atleta lá né o garçom se não passasse ele tá ferrado a gente tem representante tá falando de quantidade de professores aluno aluno nossa senhora professor contando professor aparecida Guará Campo Jordão Taubaté tem bastante é serra é serra né é serra mas faz parte aqui nós temos em Pida dois professores em Pina em Paraty né não é temos mas daí já no pra fora eu tenho que está com a gente que agora tem um moleque nosso tá lá na na Califórnia também né tem o Zeca o Zeca que tá fazendo trabalho lá começando lá agora vai levar o VTT lá através de você todo o conhecimento hoje vocês geram bastante emprego vamos dizer assim bastante trabalho vocês já param com essa lógico eu me emociono eu sou daquelas que leia as coisas que o pessoal manda assim e choro no celular olha Cris olha o que o pessoal mandou cara não sei o que ela vai te dar audiência peraí eu tive aula com a Paola peraí não mas assim é bastante um professor um aluno meu Cris já com as manoplas com a força cinturão veste o cinturão para lá eu falo e aí eu encontrei um encontrei o João Mesquita eu passo por ele sempre falei com o João Mesquita falei com o Elan e falei com o Diego o Diego tudo deu o dia tudo o mesmo dia tudo o mesmo dia tudo o trabalho não isso com a galera que vocês tem em mente que são os representantes depois desse a árvore aumenta tipo por exemplo sim quem está lá em Pinda o Arthur fez professor verdade todo mundo está fazendo professor tem o Zé que está comigo tem o Zé através do Zé surge mais uns dois, três lá em Pinda tem o Zé mais dois, três eles deles que ele também forma lá em Pinda sem parar para a população que todo mundo está vivendo de luta desde que vocês começaram lá atrás lá hoje é muito grande nossa aumentou legal é verdade mesmo o pessoal que acreditou no meu trabalho no nosso trabalho e vem passando os nossos conhecimentos família várias famílias e isso já vai fazer o que? 14? a gente tem professor com a gente tem que ter 10 anos o Arthur está com a gente a quanto? a maioria dos nossos professores o Arthur está comigo desde 2005 é é que ele sempre treinou 16 anos a gente tem bastante professor e tem bastante professor vivendo só de aula também só de aula só de aula só de aula eu tenho professor que é formado tipo estudou para tudo certinho formado é vários e eles estão trabalhando hoje e hoje eles dão aula tipo personal é um personal então os caras estão conseguindo sobreviver ajudar a família a sustentar a família e se fazer um trabalho você não consegue controlar tipo o trabalho do cara a respeito profissional ética você consegue controlar o cara ser um cara íntegro mas o trabalho profissional do cara e dar aula sempre formada você não consegue porque é muito grande você acabou de falar mas se o cara faz um trabalho certinho do jeito que para seguir você consegue viver bem hoje consegue acho que talvez uns anos atrás esse era difícil mas hoje com tudo bom a novela deu um boom nas lutas o MMA cresceu bastante a arte marcial cresceu bastante justamente por conta do MMA o MMA tem mídia tudo tem Muay Thai fala das modalidades tem entrevistas aí é pessoa famosa que treina Muay Thai que é para perder peso então assim de quem é empresário de quem é doutor e tal e não falar que o cara ganha o tribo às vezes ganha menos que eu ganha mesmo valor com a luta então a gente se sente até mais valorizado né porque você vai sentar no lugar e fala putz você é atleta não sei o que lá sempre vive na Pindaíba tal mas falar para você não 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 é falando de profissão pega alguém que se formou em determinada faculdade e não conseguiu trabalhar não sei o que nunca viajou não conheceu dentro do país nem dentro do próprio país né o que a gente o que a luta luta é a nossa profissão que o esporte proporciona o esporte proporcionou para nós uma coisa que eu sou muito agradecido pô eu não conhecia o Brasil por exemplo meu fomos para o Brasil também para vários lugares no Brasil tudo quanto é lugar no Brasil eu conheço nós conhecemos de ponta a ponta e fizemos amizade né amigos é e proporcionou também ir para fora ir lá para fora é era para estar lá nos Estados Unidos lá dando aula era para fazer sucesso lá nós estamos estamos aí aquele termo da galera eu acho que daqui ainda vai sair com muita gente é uma safra boa um celeiro eu acho aqui no Vale tem bastante atleta bom tem bastante menina tem tem bastante gente eu acho que eu acho que o caos de vocês que são inspiração a gente vê pela galera ah o Felipe eu quero ser não tá com o Felipe é na verdade começou lá tipo 30 anos atrás que vocês começaram lá e tipo você for ver tem uma sempre tem uma saindo dali né tipo do Benê daí depois do Benê vocês se você for conversar com quem é daqui do Tabatec que começou com o Lúcio e fala você treinou na onde? você vai conseguir chegar lá e falar pô eu vim do Cris eu treinei com o professor do Cris eu treinei com o Benê eu treinei com o Benê eu treinei com você a não ser quem não quer dar o braço eu acho que vocês tem compromisso se não deixar fica aqui até até amanhã não pode terminar se tiver pra falar aí a gente termina 6, 7 tranquilo 6, 7 obrigado por ser servido foi meio em cima da hora mas eu queria fazer com vocês os primeiros depois a gente vai gravar algumas outras coisas que é um atleta um atleta também mas hoje é mais um mestre que eu falo que eu treine galera que eu me inspiro conheci melhor em 2017 comecei a conhecer nunca tive problema com vocês sempre comentavam no evento e te conhecer conviver assim próximo em 2017 pô ele tá fazendo bem pra mim pra caramba como atleta como pessoa aprendo sempre e obrigado por ter vindo aí obrigado pela ideia isso eu vou tentar gravar um outro de 3 horas chamar o Humph pra dançar o Carlão o Carlão é comediante o Carlão pra stand-up o Humph deixa uma meia hora ali de stand-by que ele vai tomar uma vitamina ele entra ele entra ele entra ai caraca como testa o Carlão marcar uma vez pra chamar a galera chamar a galera assim até que a aula o meu que eu queria trazer a vocês pra esse episódio é pra falar essa é toda a transição que vocês passaram tudo e hoje estão vivendo bem de luta inspirando várias outras pessoas pra trabalhar outros professores ensinando outros professores ainda hoje que eu vejo você ensinando não para de sair professor tem um menino lá perguntando quem se quer dar aula eu vejo você sempre incentivando sempre incentivando e a Caíndra ele é competindo apesar de lesão pra trás da outra mas tá aí esperando uma oportunidade obrigado por ter participado aí pra quem tá assistindo e vai querer entrar nesse mundo eu acho que o lance é acho que o lance é acreditar acreditar em você mesmo acreditar confiar com quem você tá trabalhando com quem você tá trabalhando uma parada que eu acho diferencial assim de Caíndra como na luta na Caíndra na luta como atleta diferencial você fez você chegar até hoje conquistar tudo que você se conquistou nossa foi que não tava com o Matheus esses dias eu correndo lá eu falei nossa se eu falar pra você que eu nunca planejei e nem sabe tudo foi acontecendo eu praticamente segui os meus instintos a minha intuição de ser atleta eu sempre fui competidora competi no futebol na dança tudo e quando eu comecei a lutar e vi que que eu gostei da porrada que eu gostei da coisa falei assim eu quero ser a melhor do mundo eu quero ser a melhor do mundo mas assim na época eu queria ser melhor do mundo no Kung Fu eu queria ser melhor então assim eu acho que o diferencial é você fazer não só o que você gosta mas cada um tem um dom seguir a intuição do dom que a pessoa tem entendeu não se deixar influenciar por coisas seguir a intuição eu tenho intuição eu tenho meu dom e fazer copo isso não eu nunca foi assim eu até na escola eu competia para ter melhor nota na sala de aula então assim sério sério estudei no objetivo a minha foto ficava lá melhor segunda melhor aluna terceira melhor aluna e levar um vídeo neste para minha mãe mãe o cara mais competitivo que eu conheci rapidinho foi o Thiago o Thiago Moisés lá nos Estados Unidos ele só saia do tatame enquanto o cara saia do tatame acho que era um bom que tinha na cabeça dele se ele vier o cara ali alongando fazendo um extra todo mundo faz mas Felipe o que eu mais gostava é quando o professor passava assim faz flexão até o limite fio eu ia até o limite eu ficava e já tirei um monte de homem do tatame e fiquei aí no final todo mundo pagando flexão falando Calindra 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 Juro foi o melhor da minha vida uma parada assim se nós dois subir na esteira você pode ser corredor mas você não vai ganhar só vai ganhar se você sair morto da esteira caso contrário você não vai ganhar tipo então tem que ter um talo tem que dar o extremo da onde o Thiago Coisias conseguiu chegar acabou de fazer um novo chegou no UFC que é o maior melhor evento do planeta e ainda acabou de fazer um belo evento com um cara duríssimo que é o Macaxé e fez frente só da mão todo mundo não quis lutar e ainda aceitou é dentro do que ela gostou mas ainda tem bastante coisa para acontecer ainda eu li o negócio também eu li uma frase do Bruce Lee falando que ele perguntou mas eu paro ele falou assim não você não para vai até morrer mas vou até morrer você vai até morrer como é que você vai fazer alguma coisa na sua vida se você não se dedicar ao máximo entendeu acho que as vezes não é todo mundo que vai chegar não é todo mundo mas o cara o cara que não chegou e fez tudo que ele podia fazer ele vai ter a mesma sensação de quem é diferente mas de ter realização própria entendeu pelo menos ele tentou ele tentou ele fez tudo não não deu se eu vou fazer isso deu testada continuo porque as vezes é aquele eu vi isso hoje a felicidade está um passinho mais na frente você não está aguentando mais mas é um passo a mais que você tem ali vendo por fora assim tipo um pouco eu convivo mais com o Cris que a Kalinda que a Kalinda está sempre tratando e tal mas eu vejo que a Kalinda é muito determinada e o Cris é relacionamento que eu destacaria relacionamento com as pessoas entendeu sim ele tem bastante a Kalinda é muito determinada e o Cris é de relacionamento é fácil de se relacionar tanto para receber quanto para para dar o relacionamento a aprendizagem etc é isso aí muito obrigado Cris eu que agradeço estamos juntos tem que dar 52 aulas ainda é isso aí galera espero que tenham gostado tenha pegado bastante coisa produtiva que eu peguei e isso que eu conheço eles aqui faz um tempo e até o próximo tamo junto